Entre as grandes reuniões de obras poéticas no Rio Grande do Norte, é imprescindível também conhecer a obra completa reunida, a obra completa da poesia de Mirian Celi reunida pela edição Sol Negro em 1980. Uma edição muito bem cuidada, capadora, com fita marcadora, mas não é só por isso, é pelo esmero com que os livros são colocados um a um na ordem cronológica dos seus lançamentos, datando cada um deles. E mais do que isto, os seus filhos, Cristiano e Elicelso, tiveram cuidado de colocar na parte final do livro o depoimento de críticos literários, de leitores da cidade, enfim, calçando a edição das repercussões que essa poesia produziu tão justamente na história poética do Rio Grande do Norte. Como trata-se da poesia de Mirian Celi, aí não está a jornalista que ela foi, a importante e pioneira jornalista profissional que ela foi, talvez a primeira a ser sindicalizada, a trabalhar na redação como profissional todos os dias. Ela era muito tímida, tanto que o primeiro livro, Celso da Silveira, o seu marido, percebendo a grandeza da sua poesia, une-se a ela e os dois lançam um livro conjunto com poesias dele e dela, que se chamou Imagem Virtual, que é o primeiro livro na relação dos livros aqui neste título, que Mirian não disse, foi escolhido pelos filhos e que se chama Branco e Nanquim, que é retirada de sua própria poesia. É uma edição muito bonita, muito bem cuidada, muito bem calçada por visões críticas e vigorosamente fiel àquilo que ela publicou em vida, ela que teve uma vida curta, ela que precocemente nos deixou suave. Daí o livro, quando Celso vai fazer o livro de homenagem à Mirian Celi, ele coloca o título de Ave Mirian com a suavidade quase angelical com que ela viveu seus últimos anos de vida, padecendo numa cama enferma, mas de olhos vivos, grandes e vivos, escrevendo seus poemas, vivendo a vida, sabendo que estava se esgotando dia a dia, vítima de uma doença incurável, mas ali calma, serena, realmente angelical. É impossível conhecer a poesia do Rio Grande do Norte sem conhecer a poesia de Mirian Celi. Amém.